Como tá os personagens de carrossel hoje em dia? Pobre que não estão, né? Ah, tá. Ei, o Cilírio deixou de ser bugado, deixou? Cara, não acompanha muito bem não, mas tu pode ver no Instagram que tem sempre, mano. Número oficial do Cilírio e da Maria Chatonilda. Como é que é? Tô, não, nem tem. Olha, eu achei que foi elenco de chiquitita. Ô, mosquito! Quem diabo é mosquito, louco? O mosquito, do cabelo recoisado, que chegou no afanado, que era morador de rua. Aí tu já tá falando, né, do mosca, né? Ah, é mesmo, é mosca, eu não tava nem me alembrando. Priminho, tu já entrou que o iPhone entrou fora, é a hora. Nem, ainda tá aí no lobby, mas tu me espera aí, doidinho, que já tá entrando aqui, ó. Melhor tu vir logo, que eu já derrubei dois esquadros, que eu tô insanamente insano. Que eles sabem que a movimentação de iPhone é doida, né? Ah, não, né, essa bomba é do papai também, foi de notificação, né, aqui, ó. Que diabo é reaberto, meu Deus do céu. A mamãe pensou muito bem, ela comprou um iPhone pra me rogar, um iPhone pra me estudar e um iPhone pra me mexer no WhatsApp. Tu já tá funcionando o diabo do meu celular, não dá? Não, eu tava ajustando a data aqui, ó. Tá, diabo, aqui, bicho afado. Mentira, os meus celulares de vidro que esse jogo vai dele. Acaba quer fazer uma ligação com o Poicão ali pra mandar o diabo de um gajo chiado. Homem, isso é chato. Hum, então desse jeito, velho, espirito. Onde é que pode achar, viu? Gente, eu tava de brinca, hein, do prego. Você sabe de mim, cara? Meu amor, isso é chato, meu amor. Ai, ai, ai. Vai buscar meu filho, vai. Vai dar meu, que pode achar. Ai, 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 ai. É, peraí. Quentinho, cafezinho, acabou de sair. Vai querer, Matheusinho? Claro, vovózinha, bota cheinho pra mim, derramando na beira. Hum, eu não te afogo, filho. Onde é que vai tomar esse café todo, viu? Me deixa, claro que vou tomar. Hum, tu te orienta, imundiça. Pensa, vai te aparecer, né? Se regaçar essa porta aqui, cai mole no chão, viu? Eita, Tonho, deixa o menino, ele vai. Aquele time é faminto, Tonho. A vovó, sim, que é meu bem. Não vai estranhar, Matheusinho. É, obrigada, vovózinha. Eu pensava que tinha leite, ó. Eu tomando a rua, ele toma chica, a feta odia. Quando eu acabei queimar chicas no pé do dente dele, viu? Não viaja, não, vovô. Quê? O menino tava chamando pra roga, bora vir no meio da rua, ó. Hum, tu vai só escrever mesmo a sair? Volta não, viu? Espirito ruim. Tamo descendo pro shopping aí, vambora. Vambora. Tô na raia de chinela, não, né? Oxe, porque eu não iria. Bora. Churrasquinho com os passos? Tô descendo aqui com o Matheus, vambora. Tá na raia de chinela de novo, bicho. Ô, gente, claro, o barzinho é bem aí. Já é beijo que se eu ver descalço. Casamentozinha de uma amiga minha. Mais que pronto. Calta, rap, você queimar tudo. Se não for passar de chinela, eu nem saio, parceiro. Turma, vou dar um pulo na secretaria, quero que vocês capidarem a página 144 até a 1592. Já foi, foi tarde. Hã? Já tá de tarde. Professor Kixá, é que sua mulher tá aí dando, hein? Que aqui nem página 500 tem. Pra até deixar o doido assim, deve ser daqueles violentos. Chega! Quando eu chegar, nem eu tiver feito, vai ficar dois anos sem educação física. Marta, anota, não, não quis levantar. Ai! Pessoa, faz! Eu paguei, escroto! Uma mordida a um real, com sal sai mais caro. O tamanho da mordida interfere no preço? Claro que não, pai, que é isso. O ritome dessa vida! Ah, filho da 3P, deixa ele engolir o caroço pra ver se ele morre logo. É, menuzinho, eu queria, viu? Pode se preparar que eu tenho sal, vem, hein? Ai, que manuinho boa! Quero que o carotelo aí não ouvi direito. Fazendo atividade, pô! Faz essa merda aqui! Ui! Eita, matou o Insta! Porque a gente sabe no Liga Meio, né? Hum, TV Globinho, Liga! Vai quebrar esse diabo aí mesmo, escroto! Já se a televisão já tem papai com o pão de segunda mão, nem presta. Não precisa pra dar prejuízo. Camila, faz quebrança pra escola! Jamais! J-A-I-S-U! Hum, e tá desse jeito? Quebra o beijo dele pra ver se ele se endireita? Hum, hum, vem! Ai, tô aqui, entura, adulto! Ah, bom menino, desculpa, eu juro, viu? Peraí, não é só pra se acabar de fogo, viu? Hum, isso tá aqui, entura e tapa, eu levando pra cachorprego, viu? Meu filho, só me levando, porque Deus é poderoso. Hum, esses velhos estão indo doentes, o frio desse. Liga! Liga! Ah, quebra esse diabo pra tu ver como te bagar cinco dedos, hein, filiz? Ah, mas se fosse lá em casa, já tinha acabado com a raça dele e gerir, viu? Isso aí é falta de surna, esse safado. Cadê? Gostou do trabalho? Hum, quem que diabo que gosta de trabalhar, mulher? Eu trabalho com os pão de cima pra casa, viu? Papai, me dá dez pila aí, papai de pirulitão. Hum, cagado de culpa arriba, cara. Se tivesse dez pila, eu ia dar bebo na calçada ali, morro. E aí, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso.